Bem-vindo pessoal, estamos aqui com o fusquinha do nosso amigo Kreberson nosso amigo crente aqui esse aí a gente vai fazer uma coisa bem diferente vocês estão acostumados a cortar, soldar muita parte de funilaria e pintura esse aqui eu vou fazer parte elétrica vou fazer a parte da elétrica da parte de vidro, trava, alarme vou colocar para ele também os os hidrelétricos o esquema que eu faço a afiação na porta que normalmente o pessoal faz tipo um S entendeu furo em cima e furo embaixo na porta e passa a afiação só que fica tipo um S na porta, fica feio eu estou imaginando assim fica o espaguete fica para fora o espaguete fica para fora da porta eu costumo fazer o que? é uma porca rebite que a gente usa coloca a porca rebite, furo ela, passa em uma broca e deixa o cano livre na porta para não ficar feio outra coisa a gente vai fazer também isso aqui ó a gente vai colocar essa pedaleira aqui ó ela não é original do fússil que a base dela é ao contrário tá vendo como fica? os pés ele fica para baixo o fússil normalmente é tudo em linha esse que parecia um carro moderno para baixo é critério de gosto mas fica legal também ó deixa eu montar isso também as maquininhas de vidro aqui ó é bem simples a maquininha de vidro não muda ó não faz furo nenhum no carro não tem pressão nenhuma mantém tudo original tá se um gifes quiser botar o original tira essa maquininha e coloca a original o que a gente vai acrescentar é o motorzinho só o esquema do central a parte do botão lembra muito o celta a caixinha lembra muito do celta ele fica no botão do celta ali na porta nesse caso aqui só que esse a gente vai fazer o nosso diferente a gente vai fazer o nosso diferente a gente vai fazer o nosso diferente a gente não é o tradicional vamos fazer o nosso diferente em carro dele tá vendo isso aqui ó esse é do celta lembra bem do celta lembra bem do celta vidro elétrico do celta nesse caso aqui eu vou arrancar toda essa parte aí e vou fazer a parte de vidro elétrico do... os botão do gol do G2 tá vou usar essa aqui ó vou fazer um consolinho embaixo do painel de ferro ali ali vou fazer de ferro um soldadinho vou usar esse console aqui ó os botão em cima aqui tem um desenho legal vai ter um desenho legal no carro ali acompanha aí tá a parte elétrica do focinha toda a parte elétrica dele desde ligada... ligada as lanternas é... partida já fiz toda essa região aí tá tudo feito essa parte já não é muito a minha área minha área é mais cortar só dar... fazer a forma de pintura fazer eu faço... como é um cliente especial quer que eu faço o carro dele então... dê uma preferência pra ele pra gente fazer isso aí pra ele tá bom acompanha aí agora eu vou mostrar um pouquinho como faço a parte de piação aqui tá tá vendo aqui ó essa região aqui ó o que que eu falo o pessoal faz o que? um furo aqui em cima aqui ó o pessoal faz um furo aqui faz um outro aqui embaixo aqui ó e eu praticamente não gosto dele desse modelo assim que o pessoal faz eu prefiro fazer uma linha aqui ó então eu vou usar o que? uma mangueirinha aquelas de... sabe? de chuveirinha... de chuveiro? fininha ó tá vendo como ela passa legalzinho lá dentro ó e o outro pedaço entra dentro da porta aqui ó vai ficar só esse pedacinho que ele aparecendo ó no que você fecha e abre a porta ele movimenta ó então não tem perigo fica cortando o fio também entendeu essa parte que eu vou fazer o console vou tá fazendo aqui ó essa é a parte do console ó tá vendo? vai ficar aqui ó deixa eu fechar a porta logo vai ficar aqui ó o console ó o console do fosco vai ficar bem aqui nessa região aqui vai ficar bem legal hein esse desenho do fosquinha dele as pedaleiras a dele a do original assim né tá vendo? o original assim a gente vai colocar o contrário vai ficar o pé pra baixo aqui deixa eu pegar pra vocês entender tá vendo a pedaleira ali do fosco original? essa que vai vir ó ó original ó o que a gente vai colocar pra ele vai ficar nessa posição aí ó vai trabalhar normal também ó só que é mais macio entendeu? mais sensível pelo fosco é pesado né rosca esse é mais sensível ó fica bem legal também hein tá chegando a tapeçaria pra gente fazer a montagem da tapeçaria também pra gente poder entregar ó pra enquanto tá tudo bagunçado aqui tá chegando a parte da tapeçaria final pra gente montar ó esse aqui tá com os banquinhos do Celta tá vai ser colocado os banquinhos do Celta o suporte foi feito já vou colocar os bancos do Celta a parte do motor falta só da partida na realidade ó foi feito toda a pintura dele ele mesmo que pintou o motor ele queria uma cor diferente um marrom diferente ele mesmo que pintou e agora vou fazer finalizar a parte elétrica desse motorzinho aqui tá as lanterna é tudo original também vou começar a trabalhar no bichinho nesse cusquinho aqui ó nesse cusquinho a gente vai usar a trava elétrica também ó motorzinho motorzinho da trava elétrica chicotezinho ó da trava elétrica é esse que a gente vai passar na porta tá já vamos deixar no esquema a ligação do som também a criação do som também tá é o helipotter é o helipotter é o helipotter a parte de apiação do fusca também ó do vidro elétrico é isso aqui ó é um kit pronto que tem então não tem muito o que fazer adaptação é só ligar esse é ligar isso aqui ó isso daqui mais isso aqui mais isso aqui ó é facinho é só ligar isso aqui ó vermelho por vermelho positivo por positivo e meter fogo e aí o a porta repita eu falei isso aqui ó isso aqui ó isso aqui ó eu usei no espaço da porta ali tá removi o capô vou começar a puxar a afiação agora do cusquinha ó lá ó ó o homem lá atrás ó ó lá o homem lá atrás ó só mexer no cusco aí no rocmotor de cusco Nesse caso aqui a gente vai usar toda a criação na borda, a gente vai usar só os dois fios do vidro elétrico, o básico Como botão aqui no painel, ele quer botão no painel, então não vou usar o chicote no botão, seria isso aqui Então teria que passar 6 fios só do vidro elétrico, então vou eliminar isso aqui, vai para o painel, vou descer só os dois Esse chicote aqui é da trave elétrica, vou usar lado motorista, lado passageiro verde e azul que é o escravo Lá não tem esse também, é o mestre Vou usar esse fio do som Vamos aproveitar o embalo, mas vamos descer o fio do som também, você já tem uma puxadinha lá em baixo Aqui ó, na porta, na porta eu vou usar esse da máquina de vidro, do motor Do som e da trave elétrica, são 5 fios total Vamos passar por dentro daquele caninho de chuveiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem um motorzinho, ó Vou tirar o motor da minha companhia Eu vou usar isso aqui, ceraminho Vai ficar muito curtinho O vidro vai ficar batendo nele Então vou colocar ele mais pra baixo aqui, ó Mais escondidinho aqui embaixo Mais discretinho aqui, ó Bem embaixo, bem no fundo da porta mesmo, quase Faz o fundo da porta mesmo, ó Vou usar o... Um arame de solda Achou, Gabriel? Não, ensina a mesa aí, ó É um monte de ferro Ensina a mesa Não dá Não dá Tá vendo essa arame aqui, ó Fica comprida, ó Faz a mesma função, tá? Que é baixar e levantar Aqui, Gabriel O primeiro passo, a gente vai puxar o motorzinho Depois a gente faz a parte de instalação, tá? Beleza, pessoal Já voltamos aqui ao Fusca, ó Já foi feito toda a parte de puxar o filme Motorzinho É bem simples a ligação do motorzinho, tá? Você adaptar o motorzinho Vou fazer dois furinhos embaixo aqui, ó Nessa altura aqui Dá uns... Da linha aqui onde vai forro de porta Dá um torno de uns quatro dedos Você coloca o motorzinho pra cima, ó Eu usei o arame que vem no kit de trava elétrica Não dá certo, tá? Esse arame aqui, ó O pessoal usa muito em escala mais novos Não dá certo no Fusca Tanto aqui Você tem que bolar de um jeito o motorzinho Fica longe da máquina de vidro, longe do vidro, tá? Eu peguei o arame de solda De maçarico Tem um fininho, tem um grosso Peguei o grosso Coloquei aqui, ó Dadinho em cima Motorzinho embaixo Trabalhando normal, ó Quer ver? Olha aí, ó Trabalhando normal o motorzinho Tá vendo aí, ó Trabalhando normal o motorzinho Trabalhando legalzinho, tá? Vou fazer o que aqui, ó Vamos com parte do vidro, tá? Maquininha do vidro zerinha O carro tá nojento, filho O Craverson tá nojento Se tem a máquina de vidro tudo nova, ó Maquininha zerinha Outro negócio que a gente usa mesmo Não necessariamente dá pra enxergar Aqui, ó Esse aqui é o que faz o O guia do vidro, tá? A gente encaixa na máquina Tudo bem aqui, ó E voa Olha ali, ó Tá encaixado, ó Os portezinhos Legalzinho Vamos pegar o vidro novo O vidro é novo também, tá? Rapaz, vamos tudo de novo no carro Um, dois, dois Vai vir e quebra o vidro ainda Ele lascou Ó, embaladinho o vidro, hein Vai vir e quebra o vidro Os portezinhos O vidro é de dentro Ai quebra que? Ele, tá me vendo ali Um assuming que vai vir e quebra? É ó Ou de onde? Te aquebra? Pode? Isso aqui é o vidro Nem que parece em vidro Zerinha, zerinha Vamos fazer a montagem dele Vou subir a maquinha Vamos subir o vidro Primeiro Certo de desenho Vamos subir ele primeiro Vamos subir o vidro Subiu Facinho, facinho O que muda muito O que muda muito o fosco O vidro está duro, pesado É a espessura do vidro Isso é bem fininho Bem fininho esse vidro aqui Muitas vezes a gente pega uma canaleta Muito grossa A gente coloca o vidro Fica pesado para subir Mas é ou a canaleta muito grossa Ou o vidro muito grosso Então na linha de início também Tem que ficar maciozinho Tem que ficar maciozinho No subir e descer o vidro Legalzinho Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.